Fala, aqui é o Carioca. Estou com o meu amigo aqui, qual é o nome? É Luti, Luti Fernando. Luti Fernando. Fernando, fala para nós aí, como é que é o teu dia aqui no centro? O meu dia é pacato, eu faço quatro refeições e eu acho, na minha opinião, que a pessoa precisa se alimentar uma vez por dia. O alimento é necessário, uma vez. Agora, quatro vezes já é... Já é luxo, né? Já é luxo, né? Já é luxo. Já é luxo. E o atendimento das senhoras aqui, as enfermeiras? As crianças são muito queridas, elas cuidam realmente da gente, mas a gente fica um bravo com as outras, porque existe, assim, um tipo... Primeiro as meninas, depois os meninos. E chamar a gente de menino é pecado, né? É, mas é aquela coisa, né? Quando o barco está afundando, primeiro as crianças, depois as mulheres e os homens deparam depois, né? Mas você gosta do atendimento aqui, as pessoas aqui são... Eu, para dizer assim, eu tento me adaptar aos amigos de viagem. Sim. Tipo assim, eu tento me adaptar às pessoas, meio de minha roda, mas tem dia que eu acordo e estou sozinho. Sim. E tem dia que eu estou rodeado de pessoas. De pessoas, né? Faz parte do cotidiano, né? É. Faz parte do cotidiano. Tanto aquele que está lá fora, hoje, tentando ganhar o seu pão, né? Do dia a dia, como aquele que está hoje aqui, praticamente não é um internato, né? Sim. E todo mundo reclama pela manhã, porque o café da manhã é só um pão para cada um. Mas não pode dar muito. A gente não pode comer muito. É uma dieta, é acompanhada pelo nutricionista, né? Meninas comem mamão papaya. Mamão papaya. Com coisa da macrobiótica. Então, é um regime macrobiótico feito pela Nutri muito bom. Muito bom. Eu vou falar para vocês, olha, eu não como mamão papaya no mínimo 10 anos. O cara está falando que come um por dia. Olha só. E falando aqui em relação aos amigos que estão aqui internados. Eles são bons, mas entre si, eles são muito individualistas, porque são senhores que têm famílias grandes, entendeu? Famílias de dois, três filhos. Então, no mundo de hoje, nesse, vamos supor, esse futuro, as pessoas antigamente tinham cinco filhos, quatro filhos, sete filhos. Hoje em dia, não. O cidadão brasileiro só pode ter dois. Dois é muito. É muito. Antigamente, uma música, troca seu cachorro para uma criança pobre. Eduardo Zeque. Eduardo Zeque. A Márcia teve 14. Está vendo? A Márcia teve 14. Ela teve 13, eu tive um. E lembrando que a tendência, amigos, é que os jovens, na atualidade, não os jovens irresponsáveis, eu estou falando daqueles que têm um pouquinho de educação, não ter filhos. Por quê? Preferem um pet do que ter um problema. Um filho doutrinado por uma faculdade. Mas eu agradeço aqui o meu amigo. Não, mas tem pessoas que entram em sistema de doação. De doação. Mas ficam na fila aguardando, mesmo não podendo ter o filho, né? É. E os seus parentes? Eles vêm visitar, eles já fizeram cinco visitas para mim. Cinco visitas? O senhor está aqui há sete meses, cinco visitas? Sete meses. E só cinco visitas? Só cinco visitas. É pouca. É pouca visita. Eles não têm tempo porque eles são avós também, sabe? Uma família grande. Mas aqui, aqui se tornou uma família, sim? A minha mãe não se encontra aqui. A minha mãe perdeu o marido e ela mora num asilo chamado Asilo Dom Bosco em Itajaí. Hum, Dom Bosco, eu já ouvi falar. Mas aqui vem uma nova família também, né? É. É um lugar, assim, falando de mal ser franco em Viva Rosa, é um lugar muito familiar, muito claro. Familiar, né? Bem gostoso. Eu, 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 tinha uma visão diferente quando me chamaram para vir aqui e eu achei que teria um impacto, né? A gente se parece. Eu acho que eu tenho um rosto comum. Tem gente que me parece, dizem que eu lembro Ronifon. Sim, lembra mesmo, lembra mesmo. Lembrando que, estão aqui com um acolhido, né? Que sofre de esquizofrenia. A família colocou aqui para ele ficar aqui, tá? Sete meses aqui internado e tem gente que está há anos, seis anos, fora os abandonados, tá? Você que tem condições, podendo ajudar, dar um pacote de fralda ou similares, seria bem importante. Posso me despedir? Sim, claro. Eu vou me despeço que eu vou atender um senhor ali, tá? Mas, como eu digo para você, eu estou aqui por causa do Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. É isso aí, tá vendo? Criado por...